E é isso aí galera, já aqui dentro do Mr. Big Jim, tá? Já aí o Feija tá detonando, se preparando, encontrando aí o pessoal da Velha Guada, Nelson Lopes, Rodrigues aí, uma galera de Espanha que tá aí, vamos... Vamos ver o que dá, é que não há cansaço, o Feija tá ali na área, se preparando, vamos ali falar com o Fonseca, com o Feija tá aí, fui achar que o homem já não tava com ele há um tempão, o Nelson Lopes, como é que tá meu amigo? Como é que estás meu irmão? Tranquilo, cansado de viagem, mas tranquilo, feliz de te ver, já vi que a recuperação tá... Tá melhor aos poucos, aos poucos, já está melhor já, já faltou mais, já falta menos. Já faltou mais, tá no bom caminho, gostei do que vi, o que que espera aí desse fim de semana? Tá, já tá forte, tá pesado, não tá fácil, o Amador, o Pro nem se fala, o Pro tá o que tá, tá muito bom, e o Amador também, o Amador tá... Tem visto a galera, tem visto treinar aí o dia todo, como é que tá, promete? Não vi o dia todo, não vi o dia todo, mas os que eu vi, e os que eu vi também no Instagram, tá, tá, tá forte, não tá fácil. Há muitos Amadores aí com nível pró já, é assim, aliás, eles pra quererem ser pró já tem que ter um nível muito elevado já, né? Isso, e quando é que esperamos novamente, Nelson Lopes, em provas? Talvez um ano, vamos ver, preciso de aumentar uns 10, 15 quilos, se eu conseguir fazer isso no período de um ano, bom, se não, espero o tempo que tiver que ser necessário, mas vale ir bem do que ir mais ou menos. Tá aí o ditado, bem dito, bem dito, é isso. É, o país tem que ir bem, se não... Isso aí, Nelson, obrigadão, Belvedo, a gente se vê lá, se Deus quiser. Tamo junto, galera. Candidato ao Mister Olímpia, alemão, como é que tá isso? Bom demais, estamos finalizando o protocolo, eu vou subir na Open, as pessoas que me aguardem no Mister Olímpia, é o Big Remix Secret. Pessoal, tava difícil fazer essa entrevista, porque teve de quarentena, então aqui tá liberado, tá liberado agora. O que que tá achando do Portugal? Até agora não perguntei. Foi muito difícil encontrar o Chorão, porque tinha uma fila de pessoas querendo gravar comigo, eu dei prioridade, porque ele é meu amigo, né, muitos anos, aí eu tive que... Consegui, consegui me encaixar aqui, é isso. Mas o que que tá achando? Não, brincadeira, brincadeira à parte. Chega assim, falando bem sério, é o único lugar que eu moraria fora do Brasil, já fui pra muito lugar, nada se compara aqui. Tem cara de grande elogio, grande elogio. Não é pela língua, eu falo inglês, alemão, mas as pessoas, educação, cultura, comida, até o sistema de você pegar o carro e pro mercado é muito parecido, e eu gostei. E o povo ainda tem educação, né, melhor ainda. E vamos estar acompanhando com o Alemão, vai acompanhar toda essa prova junto com a gente. Tamo junto, galera. Valeu. O Atlético vai ser o maior campeonato europeu, sem dúvida. Claro, temos aqui o nosso Rodrigues, faz fazer falta. E junto faz parte da família também aí, ó. Vai fazer falta aqui. Pro ano, pro ano. Pro ano, se Deus quiser, tá aí no... Repoiar os amigos. Se Deus quiser, vamos puxar todo mundo. Mano, Sérgio, vai ser o campeonato, vai. Vão no grau, mano. Vamos pra cima. Aqui direto do Casino de Estoril, pro meeting matinal, pesagem. Tá aqui os prós todos, o ambiente está espetacular. Pouco de tensão, lógico, o pessoal tendo que bater o peso. Mas já todo mundo animado. Isso promete. Como disse aí, colega, vai ser o Rude Boy. Vai ser o melhor evento da Europa. Da Europa. Portanto, peguem esse foco. Me acompanhem. Venham comigo. Vamos lá dentro ver como é que a coisa vai acontecer. E é isso aí, direto do Casino de Estoril, num espaço que eu vou dizer pra vocês, não está bom, nem ótimo, está maravilhoso, o ambiente está maravilhoso, os shows maravilhosos e nada mais do que a presença do Fonseca, preparador do Fê. Fonseca, o que você está achando pra já do ambiente? Fantástico, né? Fantástico. Fantástico, animal. Animal. Esperamos aí, então, um evento brutal, né? Sim. Vai ser pesado, né? E bate a real pra nós, já aqui de primeira mão, como é que está o shape do Fê? Como é que o Fê vai se apresentar? Está compatível ao evento, fabuloso. Fabuloso. Então, promete, não é? Promete, pô. E Portugal, o que está achando Portugal? Está gostando? Meu, sinceramente, é surreal aqui. É. Bom demais. Hospitalidade boa. Pô, você é louco. E a comida? Pô, a culinária daqui é... É anti-dieta, né? É anti-dieta, mas a gente está tentando manter. E é isso, galera. Vamos estar aqui puxando sempre assunto aqui com o Fonseca, porque ele está aqui com as bombásticas novidades do Felipe, tá bom? Acompanha aí. Tamo junto. E é isso aí, galera. Vamos entrevistar agora Mohamed, o responsável pelo time. Mohamed, não é? Jim? Al-Majab team. Al-Majab team. Do Dubai? Do Dubai. Olá, meu amigo. Como você está? Tudo bem, obrigado. O que você acha da competição? Muito, muito legal. Primeiro dia que eu vim aqui. Eu estou muito feliz de vir aqui no Portugal. Na primeira vez em Portugal? Sim. É um bom lugar. Sim, é um bom lugar. Oh, sim. Porto, agora é o mesmo lugar para o Dubai. Ali, me diga sobre você tem a equipe, você tem a equipe, você tem a equipe. Qual é o nome da equipe? Eu faço uma nova fundação para um novo time, para o Al-Majab team. Sim. Eu começo para a competição, eu preciso de um broker. Eu faço um grupo, alguns pessoales locais para o meu país e fora. O pessoal fora? Sim. O primeiro cara, Mr. Jim. Você trabalha na sua equipe? Sim. Oh, bom, bom, bom. E ele está com a equipe, a trabalhar com ele, mais quatro ou cinco atletas de Pro. E ele quer fazer uma equipa no Dubai como... Sim, porque... Pessoal, isso promete. A nova equipe no Dubai. Sim, sim. E o meu sonho é que, antes de dois anos, eu faço uma grande competição no Dubai. Eu venho, mano. Por favor, por favor. Dois anos, mas não mais. Definitivamente, para mim, dois anos, eu faço uma bonita competição no Dubai. Sim, eu prometo, mano. Temos uma promessa nova em Dubai. Daqui a dois anos, uma grande competição. Sim. Sim. Para o Al-Majab team. Obrigado. Mano, obrigado por agradecer. Boa sorte para o seu atleta. Obrigado. Um shake. Um shake, de verdade. Como é que estamos, meu amigo? Estamos bem, obrigado. Preparado? Preparado. Já comi agora? Já comi, já estou melhor. Com uma cara diferente. Eu até sorri. Olha, e o que esperamos dessa nova versão do Diogo aí? Estamos com um físico muito mais completo, mais denso, bem mais denso. Estamos mais secos, mais em forma e mais proporcionais. Estamos com uma harmonia muito diferente. Da última? Completamente diferente. É porque tivemos que esganar o peso para bater. É isso que eu te falo, foi difícil? Foi difícil. E pronto, agora é só comer e colocar o corpo. Bateu quanto hoje o peso? Batemos 210 libras, que são mais ou menos 95,5 kg. Foi lá a rasquinha? Sim. Mais grama, menos grama. Mas estava ali. Então vamos ver aí um Diogo com o físico hoje. Vai ser o quê? Domingo a que horas? Domingo às 9 da manhã. Às 9 da manhã? Subimos provavelmente 9 e meia, talvez 10. A matar. A matar. É isso. E depois disso, vamos para onde? Já ouvi dizer que a equipe está em tempo. Depois disso, vamos a Tampa, na Flórida, daqui a 3 semanas. E depois vamos a Espanha, ao Europa Pro, do Emílio. Não vai faltar, são provas aí com o nosso Diogo. Diogo, agora faço o pedido. Abrimos o nosso podcast, com algumas problemas técnicos que são, como você já também deu conta disso, mas isso com cabeça a gente vai machacrar aí depois. O teu técnico está a falhar muito. Conta comigo, no próximo mês, em Agosto, quando eu voltar de Espanha, estou disponível. Estamos aí conferindo, depois, se Deus quiser, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É, em Orlando. É, em Orlando. Olímpia. Olímpia. Sem dúvida. É sempre um prazer estar contigo. Boa sorte, amigo. E é isso aí, galera. Muito bom dia. Amanhã de sábado, pronto para a pintura. Fê, expectativas, como é que está isso? Fê, não, desculpa, agora não é Fê. É o Felipe Franco. El Torero. E aí, galera, beleza? Bom, a expectativa é sempre de vitória, né? A gente sabe que a preparação, ela é muito difícil, entre aspas, dolorosa. Quem gosta do processo sabe exatamente o que passa no dia a dia. Foram 250 dias se preparando aí para uma evolução em cima daquilo que eu já apresentei. Mas a expectativa é acordar todos os dias com a mente de campeão, né? Campeão sempre da vida, como eu sempre falo para a minha galera. Não adianta a gente colecionar proféus e, ao mesmo tempo, não ter uma vida realmente ali digna de humildade, saúde, disciplina. E deixar sempre aquelas pessoas que amam você orgulhosas. É isso aí. Com essas palavras aí e vamos acompanhando até o final do dia e até o momento da prova. É isso aí que você queria falar para mim? Não sei o que é que é a sua parte. Não, não, não. Vamos salve aí para geral, vamos embora. Geral. E aí E aí E aí E aí E aí E aí